Ministro, sabe o que? A INTT deve aprovar amanhã os editais, aí faz a divulgação, vai só no dia 16? Não, 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 amanhã ela aprova na diretoria, dia 16 será a publicação do edital em diário oficial. Então amanhã vai ter reunião de diretoria para fazer isso? Amanhã vai ter reunião de diretoria recebendo a delegação das rodovias, aprovando o modelo e deixando o modelo apto a ser publicado em diário oficial da União. Então por que vai demorar mais duas semanas para sair do edital? Não, não, são duas semanas, é na semana seguinte. É porque tem... Na verdade, a gente não está, desculpa, a gente está no comecinho, mas só não dá uma semana. E isso faz uma avaliação ainda assim, não é? Alguma importância? Avaliação muito positiva, eu falei há pouco para o presidente Lula, ao lado também do governador Ratinho Júnior, que é um momento muito importante para o país. A chegada do presidente Lula, a presidência da República, resgatou a capacidade de investimento do Estado, mas é desejo também do governo fortalecer a atração do capital privado para melhorar a infraestrutura nacional. E esse leilão das rodovias do Paraná, tanto estaduais quanto federais, vai garantir um investimento nos próximos anos em torno de 18 bilhões de reais. Isso significa bastante só nesses dois lotes. Se levarmos todos os outros lotes a leilão, serão cerca de 50 bilhões de reais de investimento somente no Estado do Paraná. Isso significa mais emprego durante a execução das obras, significa mais competitividade e, portanto, mais crescimento econômico. O melhor modelo é esse, fortalecer os investimentos públicos e também fortalecer a atração do capital privado a fim de impulsionar a infraestrutura nacional, porque ao longo dos últimos anos, por imposição do teto de gastos, o Brasil se transformou no país que menos investiu com recursos públicos e isso também dificultou a atração do capital privado. É muito importante fazer as duas coisas concomitantemente, porque há uma clara correlação histórica. Quando o governo investe mais, a iniciativa privada também acredita mais e investe mais no país. Por isso, nós estamos trabalhando nessa direção. Estão muito interessadas, principalmente com os leilões do Paraná. O interesse do mercado é muito grande. Aliás, eles têm conversado conosco no sentido de que nós agilizemos a publicação do edital. Entretanto, eu concordo com você que as taxas de juros, no patamar colocado no Brasil, desestimulam os investimentos em infraestrutura e os investimentos, de maneira geral, de longo prazo, porque, obviamente, há uma atratividade muito grande na manutenção do capital, no rentismo, que é mais fácil do que criar novos negócios. Então, é muito importante que a gente veja no Brasil, além do esforço do governo para atrair o capital privado para investimentos em infraestrutura, a gente observe a queda da taxa de juros, porque aí esses projetos de infraestrutura se tornarão mais atrativos. Ministro, com o leilão até meados de setembro, significa que a 386040 deve ser regulada no último trimestre? Não, a gente pode publicar, a gente também está trabalhando duro para publicar o edital da BR-381 e da BR-040 nos próximos dias. Os leilões serão em sequência. Obviamente, a gente está também ouvindo o mercado para checar a atratividade de todos os projetos, mas a gente acredita que, de setembro em diante, a gente realizará, ainda em 2023, quatro leilões. Isso é muito, porque o governo anterior só fez um leilão no primeiro ano, só fez um leilão no segundo e só fez um leilão no terceiro ano. Então, a gente vai fazer quatro leilões esse ano e a gente acredita que, no ano que vem, conseguiremos fazer ainda mais leilões, o que vai materializar o fortalecimento dos investimentos com recursos públicos e uma atração maior também de recursos privados. Quando você fala em breve, já tem uma previsão, assim, em algum mês, metade do segundo semestre, primeiro semestre ainda? Não, muito em breve. Acredito que nós publicaremos todos os editais no primeiro semestre. Ministro, só para eu entender melhor, desses 3.300 quilômetros totais, estaduais e da União, que fazem parte da concessão, foram 1.000 que foram entregues hoje no Rio? 1.100 quilômetros nesses dois primeiros lotes. Desses 1.100 quilômetros, cerca de 700 quilômetros são rodovias federais e cerca de 400 quilômetros rodovias do estado do Paraná. Esse é um modelo muito inovador, porque ele vai permitir a concessão de rodovias federais e estaduais integradamente. Isso garante mais eficiência ao modelo, reduz rotas de fuga, garante mais rentabilidade para o projeto e permite cobrança menor de pedágio e também maior investimentos em adequação e em melhorias das rodovias. Por isso, esse modelo é inovador, a gente trabalha para que ele dê certo, para replicá-lo Brasil afora. E o senador foi da concessão, então? Oi? A senadora foi da concessão. Não, foi da delegação das rodovias estaduais para que o governo federal possa fazer um leilão conjunto das rodovias federais com as estaduais. O termo técnico é delegação das rodovias estaduais. Por favor, ministro, sobre o número 4 concessões deste ano. Além da concessão do Paraná, quais são as outras rodovias? A concessão da BR-381, Minas Gerais, e a 040, que é a do Rio de Janeiro, subida da Serra até Belo Horizonte e até Brasília. Essas são as concessões para este ano. E temos uma série de outras para os próximos anos. E em relação aos próximos 4 lotes, vocês já estão se movimentando para tentar fazer ainda dentro dos 4 anos de governo? Não, a nossa ideia é licitar os próximos 4 lotes no ano que vem. Ah, é? Dando tudo certo com esses dois primeiros lotes. Os outros 4 lotes já estão no TCU. Nós vamos agilizar a agenda para, no ano de 23, leiloarmos os outros 4 lotes do Paraná. Essa é a meta. Talvez for lá. Oi? Não, conjunto não. Dificilmente conjuntamente, porque ele exige uma organização muito grande de todas as empresas. Então, é interessante dividir por blocos. E nós vamos verificar agora se faremos os dois lotes no mesmo dia ou com uma separação entre eles. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até logo. Obrigada, gente. Este é o seu. Esse aqui é de quem? Opa. 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 Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Prazer grande. Vamos falar para ali. Ministro, e o cronograma? O Rati acabou de soltar para a gente que existem duas aulas. Obrigado. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Prazer grande. Vamos falar para ali. Ministro, e o cronograma? O Rati acabou de soltar para a gente que existem duas datas possíveis, porque tem que ver qual é mais rentável. Como é que vocês definiram esse cronograma? Olha, nós vamos primeiro ajustar a reunião da NTT, que a gente espera já fazer amanhã, aprovação na diretoria. Até o dia 16 desse mês ainda, publicar o edital. E a ida dos editais e dos leilões à Bolsa de Valores de São Paulo deve ocorrer na última semana de agosto e até a primeira quinzena de setembro. Nós só vamos decidir se os dois lotes serão licitados conjuntamente ou se serão leiloados separadamente, a fim de ampliar a competitividade, o que garantirá mais força para o próprio leilão. Ministro, você tem que entender. A NTT deve aprovar amanhã os editais. Aí, mas a divulgação está só no dia 16? Não, não, não. Amanhã ela aprova na diretoria. Dia 16 será a publicação do edital em diário oficial. Então amanhã vai ter reunião de diretoria para fazer isso? Amanhã vai ter reunião de diretoria recebendo a delegação das rodovias, aprovando o modelo e deixando o modelo apto a ser publicado em diário oficial da União. Então, nem vai demorar mais duas semanas para sair do edital. Não, não. São duas semanas. É na semana seguinte. Avaliação muito positiva. Eu falei há pouco para o presidente Lula, ao lado também do governador Ratinho Júnior, que é um momento muito importante para o país. A chegada do presidente Lula, a presidência da República, resgatou a capacidade de investimento do Estado, mas é desejo também do governo fortalecer a atração do capital privado para melhorar a infraestrutura nacional. E esse leilão das rodovias do Paraná, tanto estaduais quanto federais, vai garantir um investimento nos próximos anos em torno de 18 bilhões de reais. Isso significa bastante só nesses dois lotes. Se levarmos todos os outros lotes a leilão, serão cerca de 50 bilhões de reais de investimento somente no Estado do Paraná. Isso significa mais emprego durante a execução das obras, significa mais competitividade e, portanto, mais crescimento econômico. O melhor modelo é esse. Fortalecer os investimentos públicos e também fortalecer a atração do capital privado a fim de impulsionar a infraestrutura nacional, que ao longo dos últimos anos, por imposição do teto de gastos, o Brasil se transformou no país que menos investiu com recursos públicos. E isso também dificultou a atração do capital privado. É muito importante fazer as duas coisas concomitantemente, porque há uma clara correlação histórica. Quando o governo investe mais, a iniciativa privada também acredita mais e investe mais no país. Por isso, nós estamos trabalhando nessa direção. O que é isso? As empresas estão muito preocupadas com a taxa de juros agora, inclusive, na entrada da exposição, porque agora está desanimadora entrar no projeto com esse nível de taxa. O que está se presidindo com as empresas? Como vocês estão sentindo que elas estão interessadas em entrar mesmo nesse cenário adverso de juros? Estão muito interessadas, principalmente com os leilões do Paraná. O interesse do mercado é muito grande. Aliás, eles têm conversado conosco no sentido de que nós agilizemos a publicação do edital. Entretanto, eu concordo com você que as taxas de juros, no patamar colocado no Brasil, ela desestimula os investimentos em infraestrutura e os investimentos, de maneira geral, de longo prazo, porque, obviamente, há uma atratividade muito grande na manutenção do capital, no rentismo, que é mais fácil do que criar novos negócios. Então, é muito importante que a gente veja no Brasil, além do esforço do governo para atrair o capital privado para investimentos em infraestrutura, a gente observe a queda da taxa de juros, porque aí esses projetos de infraestrutura se tornarão mais atrativos. Ministro, o leilão mínimo até meados de setembro significa que a 381 e a 040 deve ser leilada no último comércio? Não, a gente pode publicar, a gente também está trabalhando duro para publicar o edital da BR-381 e da BR-040 nos próximos dias. Os leilões serão em sequência. Obviamente, a gente está também ouvindo o mercado para checar a atratividade de todos os projetos, mas a gente acredita que de setembro em diante a gente realizará, ainda em 2023, quatro leilões. Isso é muito, porque o governo anterior só fez um leilão no primeiro ano, só fez um leilão no segundo e só fez um leilão no terceiro ano. Então, a gente vai fazer quatro leilões esse ano e a gente acredita que no ano que vem conseguiremos fazer ainda mais leilões, o que vai materializar o fortalecimento dos investimentos com recursos públicos e uma atração maior também de recursos privados. Quando você fala em breve, já tem uma previsão, assim, algum mês, metade do segundo semestre, primeiro semestre ainda? Não, muito em breve. Acredito que nós publicaremos todos os editais no primeiro semestre. Ministro, só para entender melhor, desses 3.200 quilômetros totais estaduais e da União que fazem parte da concessão, foram 1.000 que foram entregues na União? 1.100 quilômetros nesses dois primeiros lotes. Desses 1.100 quilômetros, cerca de 700 quilômetros são rodovias federais e cerca de 400 quilômetros rodovias do Estado do Paraná. Esse é um modelo muito inovador porque ele vai permitir a concessão de rodovias federais e estaduais integradamente. Isso garante mais eficiência ao modelo, reduz rotas de fuga, garante mais rentabilidade para o projeto e permite cobrança menor de pedágio e também maior investimentos em adequação e em melhorias das rodovias. Por isso esse modelo é inovador, a gente trabalha para que ele dê certo, para replicá-lo Brasil afora. Isso não foi da concessão, então? Oi? A assinatura foi da concessão. Não, foi da delegação das rodovias estaduais para que o governo federal possa fazer um leilão conjunto das rodovias federais com as estaduais. O termo técnico é delegação das rodovias estaduais. Por favor, ministro, o que a gente falou em quatro concessões existindo? Além da Santa Cruz do Paraná, quais são as outras? A concessão da BR-381, Minas Gerais, e a 040, que é do Rio de Janeiro, subida da Serra até Belo Horizonte e até Brasília. Essas são as concessões para esse ano. E temos uma série de outras para os próximos anos. E em relação aos próximos quatro lotes, você já está se movimentando para tentar fazer ainda dentro dos quatro anos de governo? Os próximos três anos e meio de governo ali? Não, a nossa ideia é licitar os próximos quatro lotes no ano que vem. Ah, é? Dando tudo certo com esses dois primeiros lotes. Os outros quatro lotes já estão no TCU. Nós vamos agilizar a agenda para, no ano de 23, leiloarmos os outros quatro lotes do Paraná. Essa é a meta. Talvez falaram. Oi? Não, conjunto não. Dificilmente conjuntamente, porque ele exige uma organização muito grande de todas as empresas. Então, é interessante dividir por blocos. E nós vamos verificar agora se faremos os dois lotes no mesmo dia ou com uma separação entre eles. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até logo. Obrigada, gente. Este é o seu... Esse aqui é de quem? Opa. Obrigada.